Amigos da equipe Mil Esportes, Rádio Aliança M1090 de Goiânia, vamos com entrevistas na Napolina, conversar com o novo técnico Wesley Moura, novo técnico mais velho conhecido pela torcida, já que estava comandando o Sub-20 nos últimos anos. Wesley, muito obrigado pela atenção e conta pra gente sobre o seu sentimento de agora estar sendo técnico da Napolina no profissional para o restante do Campeonato Goiano. É uma recompensa do seu esforço Wesley? É um prazer estar falando com vocês da Rádio Aliança, a gente volta agora para essas duas partidas como profissional, era funcionário do clube, desde o Sub-20 como funcionário do clube da comissão permanente. Agora mais uma nova função como treinador, a gente sabe das dificuldades que vão ter nesses dois jogos, mas vamos trabalhar para a gente fazer o mais possível, para a gente representar essa camisa, esse clube tão grandioso e vitorioso. Então esperamos fazer o melhor possível, trabalho, vontade, não vai faltar, como nunca faltou nas categorias de base ou nas funções que eu exigia no profissional. Muito bem Wesley, e você que sempre peneirou grandes talentos nas categorias de base, lógico que para ainda falar sobre os jogadores que a Napolina vai ter no seu elenco em janeiro, ainda está um pouco prematuro porque agora que definiram o treinador, mas conta para a gente sobre essa questão, você pretende usar muitos jogadores das categorias de base para compor o elenco ou você ainda vai conferir essa possibilidade com a diretoria? Então, acho que a Napolina nos últimos anos veio muito forte na categoria de base, desde quando subiu em 2018, ano passado nas duas semifinais, agora na final. Então isso demonstra que os meninos têm muita qualidade. Um exemplo é que os meninos do Goiás, ano passado, a gente bateu de frente, estão dando conta do recado. Então a gente mostra que nossa qualidade da categoria de base também é boa, se também mesclar com algumas contratações feitas. Wesley, e o que você tem a dizer sobre a torcida da Napolina? O que você tem a dizer para a torcida da Napolina também? Sobre essa oportunidade de estar na Rubra, mesmo num momento complicadíssimo, só que a Napolina tem que acreditar ainda na escapatória do rebaixamento. Você concorda? Olha, são três anos aqui, acho que a torcida aqui me identifiquei bastante, é uma torcida apaixonada, uma das maiores do estado, um dos clubes maiores do estado. Então, num momento, infelizmente, não vem bem, mas a gente pode mudar isso, só nós podemos mudar isso, acho que essa torcida apaixonada como é, Então, não merece estar passando por isso, mas, como eu falei, desde que eu cheguei aqui, desde que fiz na base, não vai faltar trabalho, não vai faltar motivação. Motivação maior que essa de estar na Napolina não existe, então, trabalhar bastante para que a gente possa trabalhar e colocar a Napolina nos seus lugares. Então, meus amigos, este foi Wesley Moura, técnico da Napolina para a sequência do Campeonato Goiano em janeiro. Reportagens, eu sou Matheus Souza, thank you pela audiência, somos todos mil esportes.